Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Salve galera, meu nome é Lucas e estamos de volta para mais um vídeo! E de volta no cenário, de vez em quando aparece, mas aparece. E galera, no vídeo de hoje estamos de volta com mais um React Triple pra vocês. Iremos reagir a Astro, Hide and Seek, vamos reagir também a Super Junior, Lo Siento, MV que saiu hoje, então eu já vou trazendo esse React Triple pra vocês, tá gente? E vamos finalizar com BTS, No! Espero que vocês gostem, olha, Super Junior, BTS e Astro, três grupões da porra! Vamos começar com Astro, Hide and Seek, eu vi que Astro tem teorias também. E começa nesse MV, vamos ver como que é, né? Vamos lá então galera, Astro, Hide and Seek. Começou com um rádio, uma biblioteca, uma moça dormindo em cima dos livros, o Crush mandou mensagem, ela acordou na hora, 2015. Esse é o boy group mais fofo que existe, cara. Eles estão na mesma biblioteca, opa, eles são mágicos! Ela viu o mais bonito, o Enyu. Ele observou bem ela, ela chegou perto. Eles estão em outra dimensão, parece. Ah, é através do espelho. Caramba, subiu nas costas do amigo. Muito talento o Astro, cara. Olha lá, eles estão se vendo através do espelho, a mina tá sozinha. Ele tem vários lindos do outro lado do espelho. Asco, com certeza, é o grupo mais fofo do K-pop. Como é que fala? É... Ai, esqueci. Esqueci. É Aigo que fala? Muito legal essa dancinha que eles fazem. Eu vi no programa. Um abaixo, ele levanta três, ele fica assim. Muito topper só. Uh, adorei essa parte. Olha que legal, cara, essa filmagem com as sombras. Eles dançando e as sombras deles fazendo movimentos ali, sincronizados. Muito foda. Ai, que bonito. Muito bonito esse MV. Assim, o MJ canta muito. Ele canta muito, 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 muito. Qual é a teoria? É tipo, cada um em uma dimensão diferente? A moça e eles? A moça que acha eles? Ela pintou eles, cara. É, parece que é outra dimensão mesmo. É uma coisa mágica. Olha lá. Ela acordou. Ela tava sonhando, cara. Será que foi tudo um sonho mesmo? Opa! Então ela é uma fã do Astro. Eu esqueci como que fala. Ela tem uma revestinha do Astro. Ela tava observando, caiu no sonho e sonhou com eles. Opa! Ele tá com o negócio que ela deu pra eles. Então não foi um sonho? Então foi real. Galera, muito bonitinho esse MV, cara. Eu preciso ver os outros pra entender melhor a história. Mas é muito bonitinho. Uma coisa mágica, assim. Menina que gosta muito deles. Ela sonha em ver eles. E essa música é muito... Fica muito na cabeça, cara. É uma música muito contagiante também. E eu gosto da coreografia dela. E Astro é um dos grupos mais fofos e incríveis que existem no K-pop também. Eles são muito promissores. Adoro Astro. Quero deixar claro aqui. Peçam mais Astro. Vocês já viram o novo MV do Super Junior? Agora é minha vez de surtar com meus homens. Galera, vamos lá então. O Super Junior. Lo siento, fit Leslie Grace. Que é uma moça. Não lembro de que país que ela é. Mas eu já vi. Play. É o Hit 2 de costas. Ele é o único cabeludo. Só pode ser. Será que vai ter uma pegada despacito essa música? Eita, cuzão. Chegou uma deusa. E um deuso tocando violão. Que é o Hit 2. Sempre deusa. Uns MVs. Caralho, Shimon. Você tá muito a mão, velho. Olha isso, cara. Mas ele tá muito a mão. Olha isso. Ele tá de branco, mano. Ah, daí ele virou o Henrique. Ele voltou no Shimon. Chegou o Donkey. Quem que é a moça foi atrás? Tava lá a moça e o Donkey. E o Shindong ostentando um carrão. Tô adorando, velho. Até assim ficou a mão, Donkey. Com esse negócio na cabeça. O Ye-Sung sempre trevoso. Nossa, ficou muito legal essa moça, esse feat, cara. Combinou demais, cara. Nossa, Shindong. Que charme. Eita, cuzão. O Lee-Tucky pegou a moça de jeito, cara. Pega eu de jeito, Lee-Tucky. Que. Nossa, o Ye-Sung cantando demais, velho. Mas o Shio... O Shio tá muito a mão, velho. Não sinto, não sinto. Eu não tenho pressa, vamos lento. Não sinto, não sinto. Não sinto. Nossa, a moça canta muito. Muito bom, cara. Tá muito bonito visualmente. Muito bonito. Eita! Eu quero beijar o Don aqui também. A moça chegou pertinho e não beijou, cara. Tem que beijar esse homem. Quando tem oportunidade. Ele fica só no quase, cara. Agora ficou no quase com o Henrique. Caralho, que impacto é esse? Você é louco? Que impacto do caramba que o Henrique tá me passando? Eu acho que o Don aqui não tem noção de como ele é sexy. Ele não tem o limite. Ele riu na cara do limite. Até que enfim, Henrique. Apareceu no começo e agora só também. Olha que homem, cara. Dá pra acreditar que esse homem tem 35 anos? Eu acho. 35 ou 36, se não me engano. Parece que é mais novo que eu. Ah! Cara, valeu a espera, hein? Valeu a espera pra ver se me vir. Valeu muito. É um dos MVs que eles estão mais bonitos, cara. Eles já são bonitos normalmente, cara. Eles são trabalhados pra beleza nesse MV. Mas todos eles estão amões da porra. Super Junior é o grupo a mão da porra. Eu vou chamar eles de Super a mão da porra, Junior. Galera, vamos agora pra BTS No. Que é um dos MVs mais antigos do grupo. E eu não conheço muito essa época antiga deles. Então eu vou tentar trazer mais aqui no canal pra eu conhecer um pouco mais deles no geral. Não só as músicas mais novas, mas as antigas também. Vamos lá então, BTS No. Tá legendado, tá, gente? Play. Vai. Começou... Nossa! Parece que eles estão num confinamento. São tipo pessoas controladas pelo... Por algo maior. Estão dando pílulas pra ele. Eu lembro que eu vi isso num vídeo de teoria, essas pílulas aí. Que eles estão tomando. Nossa, o Jungkook tá muito novinho, cara. Tomaram a pílula e viraram o BTS da porra louca. BTS. É, porque era um colete ainda o símbolo deles. Boa casa, bom carro. Isso significa felicidade? Nunca. Tô prestando atenção na letra. Quem não fez uma máquina de estudos? Parece uma crítica. Uma grande crítica. Vai tomar no clube. Isso é muito a mão, cara. Todo mundo diga não. Nossa, muito musicão o impacto, cara. Parece que eles estão fazendo uma crítica ao sistema, sabe? Eles querem escapar daquilo. Olha lá, tô conseguindo. Tô lutando contra isso. We roll. RM está muito bad boy nesse MV, cara. Porra, explodiu tudo. Olha meu homem aí, cara. Vou te chamar de Jay Impact agora, Jay Ho. Eles estão muito novinhos nesse MV, cara. Nós estamos novinhos, cara. Nós estamos novinhos, cara. Nós estamos novinhos, cara. Muito boa essa música. Essa música é pra você escutar quando você tá puto, sabe? Então. Everybody say no. Everybody say no. Everybody say no. É claramente uma crítica. Claramente. Não se entrega, não. Nossa. Cara, esse pulo é muito foda. BTS. Você pode dar quanto tira a vontade, cara. Aqui tem colete de bala. Foi naquela pegada de Danger, cara. Aquela música poderosa, sabe? Que tem um refrão foda. Que tem uma letra forte ali, ó. Uma crítica do caramba. E muito foda, cara. Como sempre. E BTS é isso, cara. É impacto. Cara, foi muito bom hoje, hein? Começamos com uma coisa mais fofa, como o Astro. Depois fomos pros almões da porra do Super Junior. Que tava uma coisa de louco naquele MV. Meu Deus do céu. Depois o BTS dando um tiro na nossa cara, como sempre. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. Deixem suas sugestões de vídeos. Deixem seus reacts, que é muito importante. Peço o que vocês quiserem, tá? Se tiver mais música nova aí pra mim, peçam. Peçam mais Astro, Super Junior, BTS. Peço o que vocês quiserem. Vocês que mandam nos comentários. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.